Fala galera, cheguei a mais, isso aqui é a Grudibordes, não pode fumar, proibido bebida alcoólica, e só pode mesmo andar de skate à vontade, de slag, realizado por Agiton Serqueira e por mim, a gente meteu, construiu, e agora vocês vão acompanhar aí o Grudibordes no spot comigo, com o Edson. MENINA LEBLÃO 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 É, embaçado né ladrão, canão ou boqueirão, é várias vezes show, treta, eu vi show, se a ideia não trocou, cançou, cançou, eu vi corrompão lá de meia, não tem risqueira, só não bobeia E fecho aí, mais uma tarde de muito skateboarding com vocês, é nóis, uuuuh, que foi isso galera, skate for fan, se inscrevam no canal aí da gente, tá ligado, deixem seus comentários aí do que vocês querem nos próximos vídeos, e porra, cola aí pra dar um rolê, pra conhecer o pico, dar um rolê de blackline, ó, é frio, como já diz a placa ali, frio, 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 é nóis, vamos traudear, vamos traudear o pico, é, frio, lixar, como diz, frio, 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 Ah, muito de boa, isso é nóis